A CarFast Premium Rentacar, empresa de referência no aluguer de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Top Car Santo Tirso, uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Top Car, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso, é agora representante de CarFast no aluguer de automóveis. Faça o aluguer de uma viatura CarFast, de forma simples e fácil. Encontre-nos na Rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcar. Top Car, representante de CarFast em Santo Tirso. É já uma referência fora dos muros do Conselho, ao ponto de o Governo querer replicar a nível nacional. O projeto do ciclismo vai à escola serviu de argumento para a Câmara Municipal de Santo Tirso juntar pais e filhos numa manhã de convívio e prática desportiva, que teve como pano de fundo a Praça 25 de Abril. Nenhum calor afastou a pequena multidão de ciclistas, que além de passear pela cidade, teve a oportunidade de experimentar circuitos e ver por dentro os autocarros das equipas profissionais de ciclismo, do Futebol Clube do Porto e do Boa Vista. Este projeto tem tido muito sucesso. Nós criamos para promover a mobilidade sustentável e ativa na cidade, com o intuito que as nossas crianças e os pais comecem a andar de bicicleta para utilizar as nossas ciclovias e o intuito também, praticar exercício físico, promover uma atitude sustentável com o ambiente, reduzir o sedentarismo, a obesidade e esta parceria com a Federação de Ciclismo do Porto e a próxima aventura, tem capacitado os nossos alunos para a utilização correta da via pública no uso da bicicleta. O projeto Ciclismo Vai à Escola iniciou no ano letivo 2018-2019 e há já garantias de que vai continuar. Pretendemos dar continuidade ao segundo e terceiro ciclo e vamos ter uma nova ação em que vamos precisar e promover um percurso com técnicos do desporto para que os alunos possam ir para a escola acompanhados e em segurança. Amanhã incluiu ainda uma demonstração de trail bike com as manobras acrobáticas de dois especialistas da modalidade. Boa! Boa!